Essa é a conexão dos titãs, máximo respeito. 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 Tem que me mostrar pra mim, peito pipe peito, pamitonebe paum. 景icamente disse, quem te pegou. Quem te pegou, quem te pegou. Quem te pegou Senta o menino e prende A menina Senta o menino e prende É coção no chão É com o som no chão Você está no entupidão do Chapadão Mas que lugar é esse que ela dá cheio de tesão No Chapadão, no Chapadão Ela que que ela rebola em cima da piroca E aonde? Lá na maloca, lá na maloca Ela senta na piroca e fala que se foda a crise Ela no vinte, ela no vinte Tem um lugar que ela chega sentando e não faz pose Ela na torre, ela na torre Ela quica na piroca do jeito que eu sempre quis E aonde? Fina feliz, fina feliz Ela mama, ela quica, ela faz o meia-no Ela no jogue, ela no jogue Ela dá pra todo mundo e fala que tirou uma onda Ela na bomba, ela na bomba Tem um lugar que ela chega e tem fama de piranha É na Mayama, é na Mayama Ela quer uma coisa, vai, eu cozinhei o meu cedo Ela na praia, o que vai dela, ela pertinha no lugar que ela chega E é o terror da infiel, na coronel, vai, na coronel Ela dá de frente, ela dá de lá, viu, essa mina dá de escoito, é onde? É lá na copa, é lá na copa Tem um lugar que os cara mete a picar, nela sem dó, é onde? É no gogó, é no gogo Safada, cachorra, puta, piranha com a doma Xiga ela, melhor ela é na cama Fafada, cachorra, puta, piranha, condomar Xiga ela, melhor ela é na cama Isso aqui é o chá padrão, o moleque também é assim Isso aqui é o chá padrão, o moleque também é assim Desce com a mão na xereca Vai na guia do chapadão Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão Vou no chão, fico de pato Vou no chão, fico de bala As patas, 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 pata, espadinha no chão Amostra, amostra o rabo Amostra, amostra o rabo Amostra o rabo, garota aqui Meu pão levantado Isso aqui é o chá padrão, o moleque também é assim Fica à vontade, tá? Tá no chapadão, tá? 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 Fica que nossa작, na igreja nossa Pica no pai, pica no pai, pica no pai Pica no pica no, pica no, pica no pai A lança a buceta, 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 buceta na onda do lança A tropa do Chapadão é seleção da putaria A tropa do Chapadão é seleção da putaria Novinha então vem com a chota que meu time tá na pista Ela se envolveu com os cria e agora não quer outra vida Ela quer os traficantes, ela quer correr perigo É uma vida elegante, o Kadim ele é putal Seu de brinde esconcertante, o PT ele é putal Seu de brinde esconcertante, o Denilson ele é putal Seu de brinde esconcertante, o 2K ele é putal Seu de brinde esconcertante, ele deu fuga na fiel Pra poder fuder amante, ele deu fuga na fiel Pra poder fuder amante, se foi bom vai ter replay Se não fui tão fego, ou se foi bom vai ter replay Seu de brinde esconcertante, esse cara é artilheiro Ganhou troféu de trançante, Daniel é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ganhou troféu de trançante, o PT ele é artilheiro Ninho da prostituição Aqui no chapagão As piranhas chegam aqui Fica louca com tensão Ô piranha, tu tá com tensão? Ô piranha, tu quer bacanal? Mata sua vontade pra topar do bacalhau Mata sua vontade pra topar do bacalhau Ô piranha, você quer fuder? Ô piranha, você quer fuder? Tu mata sua vontade, bacalhau vai te comer Mata sua vontade, bacalhau vai te comer Quero fuder a noite inteira Deixa eu sentar na sua piroca Passo com a língua na cabeça Tô rebolando pelo e dentro Os dedos pegando a minha boceta Pode me levar pra sua treta Aqui eu tenho que tu se amar De quatro soca na minha xota E bate com a pica na minha cara De quatro soca na minha xota E bate com a pica na minha cara Não conseguiu se controlar Vai roçar no pão Vai passar sarrando na pente do bacalhau Não conseguiu se controlar Vai roçar no pão Vai passar sarrando na pente do bacalhau Passa a xota, passa o cu 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 Passa a xota Mulher vai roçar no pau Vai passar sarrando na pente do bacalhau O piranha tu tá com o desão O piranha tu que é bacanau A taça a vontade com a topa do bacalhau O piranha tu tá com o desão O piranha tu que é bacanau A taça a vontade com a topa do bacalhau Ei, ei concorrente Ouviu, barolou Curtiu e virou fã E dá pra ver olhar pro Conexão do Titã Putaria fora do normal, né?